Música Hoje embarcaremos em uma emocionante aventura pelo fascinante mundo dos predadores microscópicos Você vai conhecer criaturas incríveis que travam batalhas épicas pela sobrevivência em seu próprio reino escondido Nosso primeiro encontro é com um protozoário do gênero Lacrimária Uma criatura que parece ter sido arrancada de um conto de fadas Mas não se deixe enganar por sua aparência delicada Esse organismo unicelular é um exímio caçador do mundo microscópico Com um corpo que se estica até 10 vezes em seu comprimento normal A Lacrimária utiliza seu pescoço longo e flexível para capturar suas presas desavisadas Como um chicote ele se estende e contrai Um comportamento constante na incessante busca pelo próximo alimento Agora nos encontraremos com o Stentor O gigante do mundo microscópico Esse organismo unicelular com o formato de trompete é conhecido por seu tamanho Podendo chegar até 2 milímetros de comprimento Utilizando seus numerosos cílios O Stentor gera uma microcorrenteza na água para arrastar as presas até sua boca E quando ameaçado Esse gigante se contrai rapidamente em um formato de espiral Ele usualmente é um organismo céssio que fica preso na superfície Mas também é capaz de sair nadando livremente por aí em busca de outras presas Seguindo nossa jornada encontramos a Hydra Um predador muito versátil e intrigante Esse animal possui um corpo cilíndrico e tentáculos que lembram uma anêmona do mar A Hydra é um predador microscópico eficiente Armada com células especializadas que liberam toxinas paralisantes Ela pode capturar e engolir presas muito maiores que ela Agora vem uma curiosidade surpreendente A Hydra possui uma habilidade quase mítica A imortalidade Graças a uma taxa de regeneração surpreendente Ela pode se regenerar completamente a partir de apenas um fragmento do seu corpo Em seguida encontramos a ameba Um dos predadores mais adaptáveis do mundo microscópico Sem uma forma definida Esse ser unicelular é capaz de alterar sua estrutura para envolver e consumir suas presas Esse processo conhecido como phagocitose consiste na ameba cercar sua vítima e transferi-la para dentro de sua célula Onde ela será lentamente digerida Esse predador gelatinoso se move por extensões da sua própria célula conhecidas como pseudópolis E apesar de ser bastante lento Esse estranho organismo é uma lembrança de que mesmo os mais simples organismos podem ser incrivelmente eficazes Finalmente chegamos ao Heliozoa Um predador que parece um sol de espinhos Seu nome é derivado de duas palavras gregas Helios que significa sol E zoa que se refere a animais No entanto Esse intrigante organismo não se trata de um animal Mas sim o protozoário Esse ser esférico é coberto por finhos espinhos radiais chamados de axópolis Que se estendem para fora como um raio de luz Cada um desses espinhos é uma armadilha mortal para os desavisados Quando uma presa toca nesses espinhos ela cai na armadilha Ficando presa e sendo lentamente puxada para o centro Onde a morte certa espera Em nosso mundo visível Essas criaturas microscópicas podem parecer insignificantes Mas a verdade é que elas desempenham um papel crucial na manutenção da vida como conhecemos Cada uma dessas criaturas é um elo vital na cadeia alimentar Equilibrando nosso ecossistema de maneiras que muitas vezes não conseguimos perceber O mundo microscópico pode parecer estranho e até mesmo assustador para nós No entanto ao olharmos de perto podemos ver que há uma beleza única e uma harmonia nesse caos aparente Uma dança da vida, morte e renovação Um ciclo que nunca chega ao fim Assim terminamos nossa jornada de hoje pelo mundo microscópico Um mundo de predadores invisíveis que são tão essenciais quanto fascinantes Cada um desses organismos nos mostra a incrível diversidade de vida que existe em escala microscópica Uma diversidade que reflete a grandeza do mundo natural Até a próxima E lembre-se Há todo um universo esperando para ser descoberto sob o microscópio Continue se perguntando Continue explorando E nunca deixe de se maravilhar com as incríveis criaturas que compartilham esse planeta conosco E nunca deixe de se maravilhar com as incríveis criaturas que estão sendo descoberto E nunca deixe de se divertir com as incríveis criaturas que estão sendo descoberto E nunca deixe de se divertir com as incríveis criaturas que estão sendo descoberto E nunca deixe de se divertir com as incríveis criaturas que estão sendo descoberto E nunca deixe de se divertir com as incríveis criaturas que estão sendo descoberto E nunca deixe de se divertir com as incríveis criaturas que estão sendo descoberto